Olá, aqui é o Rodrigo Gonzalez, eu sou cofundador do Dr. Multas e nós seguimos aqui produzindo conteúdo, pois nós acreditamos que é um dos caminhos que nós podemos levar uma transformação para todos os motoristas e cidadãos brasileiros através da informação sobre os seus direitos de trânsito. A Dr. Multas, ela segue ecoando, mas nós, desde que iniciou esse período de pandemia global, nós conseguimos mover toda a nossa operação e estamos trabalhando 100% em home office. Então, acredito que para nós é um motivo de orgulho podermos seguir ajudando os motoristas, mas também garantindo a nossa segurança, a segurança das pessoas que estão à nossa volta e fico muito feliz hoje de que a nossa equipe possa estar segura na sua casa e esperamos que você também possa ficar em casa sempre que possível, possa manter esse isolamento e façamos a nossa parte para evitar um mal maior. Bem, para nós é muito importante gerar informação e nós gostaríamos de transmitir essa mensagem de que todos aqueles que podem ficar em casa, que assim o façam. Mas eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, não têm esse privilégio ou não têm essa condição, dependendo do seu modelo de trabalho e de como suas vidas estão organizadas. Então, hoje, o vídeo é para falar um pouco sobre como dirigir ou como andar com segurança no seu carro ou na sua moto. Nós sabemos que os transportes públicos tiveram algumas mudanças, algumas linhas diminuíram o volume, outras acabaram sendo alteradas, e o transporte público acaba sendo um ponto de bastante risco de contágio pela aglomeração de pessoas. Então, muitas pessoas preferirão usar os seus veículos particulares para se deslocar. E aqui a gente não pode fazer um juízo de valor sobre se isso é certo ou se é errado, porque muitas dessas pessoas realmente precisam sair de casa, sejam elas médicos, pessoas de órgãos públicos que têm a necessidade de seguir trabalhando, ou de profissões que, sim, estão classificadas como aquelas essenciais ao funcionamento da nossa sociedade e precisam circular. E para nós é muito importante transmitir aqui a informação de como elas podem se manter seguras dentro dos seus veículos para que se desloquem de um lugar para o outro. Então, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas para aumentar essa segurança daquele que precisa se deslocar mesmo nesses períodos de crise. Então, vamos lá. A dica 1. Andar com os vidros abertos é muito mais seguro do que a circulação forçada mesmo com o ar-condicionado do carro ligado. Mas isso aqui precisa de uma ressalva. Sempre que você tiver um passageiro consigo dentro do carro, por você e mais uma pessoa andando de carro, para que não haja esse contágio daquelas pessoas que estão dentro do carro, o mais recomendado é andar com os vidros abertos. Apesar de algumas pessoas pensarem que pelo ar-condicionado, filtrar o ar-condicionado, filtrar o ar que circula dentro do carro, o ar de ventilação natural, por ser muito mais abundante, ele é, sim, entendido como o mais seguro na opinião dos especialistas, como a avaliação técnica dos especialistas. E aqui eu acho que tem mais um ponto que vale ser lembrado, que os filtros de ar-condicionado, eles não conseguem, na sua maioria, eliminar todas as partículas que vêm do ambiente externo. Então, não só quando ele circula o ar de dentro do próprio carro, mas também quando ele circula o ar que vem de fora para dentro, infelizmente, os filtros dos carros, eles não são feitos para conseguir capturar partículas tão pequenas como é o caso do vírus. Então, é sim uma preocupação a mais, a circulação pelos vidros abertos acaba sendo a mais recomendada nesse momento. Uma outra dica que é extremamente importante é, higienize o seu carro com um álcool que seja mais de 70% de concentração. Nós ainda não temos muitas informações, ou na verdade nós temos muitos dados, mas nós ainda não conseguimos assegurar quais deles efetivamente são verdade. Então, a nossa preocupação em cuidados sempre devem ser a maior e a gente tome as maiores precauções possíveis para evitar o contágio desse vírus. Nós não conseguimos ter certeza de quanto tempo o vírus pode permanecer vivo numa superfície lisa, como é o volante ou o painel do seu veículo. Então, é muito importante que a gente faça essa higienização. Já foi relatado em vários estudos que o álcool precisa ser numa concentração igual ou maior de 70%. Então, fazer essa higienização do veículo junto com a higienização das mãos, tanto com o álcool gel, quando for possível fazer essa higienização com água e sabão, é a forma mais recomendada de manter a sua segurança o mais protegida possível. Então, não se esqueça, higienize sempre, higienize todo o carro se for possível, mas nunca se esqueça do volante, da caixa de câmbio, do painel. Se for possível, troque o filtro de ar para trazer mais segurança. A gente sabe que ele não garante 100%, mas com certeza, tudo que nós pudermos trazer para melhorar as precauções é um momento muito importante que a gente redobre os cuidados. Então, façam isso. Eu vejo que é extremamente importante essa dica de higienizar o seu carro. Como terceira dica, e que eu também vejo que é extremamente importante, é que nós temos uma cultura muito acolhedora aqui no Brasil e sempre que a gente pensar em dar carona para alguém, nós temos que tomar um cuidado redobrado. Porque o ato de dar carona para um passageiro torna aquele ambiente de alto risco de contágio. A Organização Mundial da Saúde tem recomendado que as pessoas estejam pelo menos a mais de um metro de distância uma das outras para evitar perigo de contágio. Dentro do carro, a gente sabe que isso é um grande problema porque as pessoas acabam ficando próximas e nós temos aquele ambiente controlado, confinado, o que é algo extremamente perigoso. Então, cuide bastante daquelas pessoas para quem você vai oferecer carona. A gente tem um cenário em que deve, sim, privilegiar o cuidado à saúde. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, a nossa chance de diminuir os riscos, de diminuir o contágio, cresce bastante e isso é muito importante para que a gente consiga voltar à nossa rotina o mais breve possível. Eu acredito que essas seriam as principais dicas que eu teria para transmitir para vocês. Recomendo muito que vocês tomem cuidados redobrados. Eu vejo que todos nós que estamos precisando, nós hoje, aqui da Doutor Multas, temos a condição de ficar em casa. Mas todos aqueles que precisam circular nas ruas que ainda estão precisando trafegar, a gente indica que tomem um cuidado redobrado, que cuidem não só de si, mas cuidem dos outros. Os órgãos de trânsito ainda estão se adaptando a todas essas mudanças que aconteceram e algumas fiscalizações ainda nem foram definidas como serão feitas. Tanto a parte de sinalização na rua, muitos órgãos estão com o pessoal reduzido por conta da epidemia. Então, tudo isso são cuidados extras que os motoristas deverão ter enquanto transitarem nas ruas. O que, para nós, é muito importante de destacar, porque nós, motoristas, somos responsáveis por evitar acidentes também. E o que eu vejo extremamente importante. Normalmente, aproximadamente mais de 60 mil pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito no Brasil. Esse número é o número de vítimas fatais, mas o trânsito brasileiro gera inúmeros casos de hospitalização e que acabam gerando uma demanda muito grande para os nossos hospitais. E agora é o momento de nós, como brasileiros, fazermos a nossa parte e redobrarmos os nossos cuidados para que não tenhamos acidentes, para que não geremos essas vítimas e não precisamos ocupar os leitos nos hospitais agora que são tão e tão e tão preciosos para estes pacientes que estão acometidos pela Covid-19. Então, acredito que é uma lembrança muito importante de que nós, brasileiros, enquanto motoristas, possamos fazer e redobrar os nossos cuidados. E, claro, também fica o alerta de que aquelas pessoas vítimas de acidentes de trânsito enfrentarão a mesma dificuldade de ter um sistema de saúde que, muito em breve, irá estar super lotado e com dificuldade de obter leitos. Então, vale, sim, muito o nosso cuidado a gente atentar o máximo que for possível a nossa segurança no trânsito. Eu espero que você possa estar assistindo a esse vídeo na segurança da sua casa. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser trazer isso aqui para nós, viu alguma novidade na lei e acha importante que a gente comente, a gente vai estar aqui para produzir esse conteúdo e seguir ajudando você. Os nossos canais de comunicação a gente segue com o nosso e-mail à disposição. Junto com o e-mail, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo um formulário para caso você queira me enviar uma foto da sua notificação para que eu possa analisar. Eu lembro que os prazos durante a pandemia estão interrompidos, mas os recursos ainda tem muitos motoristas recebendo multas de trânsito e esses recursos podem ser analisados. Talvez não para que o recurso seja feito agora, mas que se possa tirar essa preocupação dos ombros dos motoristas nesse momento em que já tem tantas coisas nos preocupando. Então, nós estaremos aqui à disposição. O nosso 0800 mudou e eu também vou deixar ele aqui na descrição desse vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma forma como você acredita que a gente pode ajudar, nós estaremos aqui gerando informação. Fique em casa, se cuide e até o próximo. Um abraço! Fique em casa, se cuide e até o próximo. Obrigado.